Re-início de partida aqui, bola rolando agora Pro segundo tempo, começa o segundo tempo Agora eu tô aqui pro gol, quase Tá 5 ou pra vou ficar? Domino Domino de novo agora, vamos lá Fagner João Vitor já perdeu Fernando, Fernando A bola passa e vai pra fora Matheus Pereira Na marcação Wagner Jurica entrou E depois saiu de quadra Não vai jogar mais não Wagner, Wagner Valeu Wagner O domino feito, a bola passa A falta marcada, a primeira falta desse segundo tempo A primeira falta desse segundo tempo agora Em favor do Exage São quase 8 da noite Aqui em Recife Agora a batida de Wagner João Souza Proteção Proteção, boa Protegeu bem O passe Já vai chegando agora a batida Na trave Na trave Quase o sexto gol O passe Agora mais um João Souza Outra vez na trave Agora foi do outro lado Agora foi o Exage Que colocou a bola na trave Também porque o goleiro desviou Antes Já chegou no passe Errado Agora Caio Caio pro meio Aí o Carioca Chegou atrasado Agora o contra-ataque Mas a gente vem Lindo lance Lindo lance Segunda falta Segunda falta da partida Vale gol A Márcia falou ali João Souza já se posiciona Agora a batida pra fora Mateus Pereira Mateus Pereira Já dominou a bola Leão Leão Mateus Pereira De novo Ele faz o levantamento A bola passa Wagner Proteção, boa De Mateus Pereira Ele rouba a bola Carioca Saiu Vai ter agora a cobrança A bola é da Bobicá Mateus Pereira Ele vai pra cobrança Adeus Pereira Ele toca Novamente outro toque feito Tá aí o lendário Eu vou ficar chegando A bola dominada Chegou Voltou Agora Caio Tocou Agora tá sozinho Gol Carioca Chegou na cara do goleiro E fez o sexto Mandou pro fundo Do barbante Do barbante 6 a 1 6 a 1 6 a 1 6 a 1 portanto Pra movicar 6 a 1 Pra movicar Portanto A bola cabeceada A bola cabeceada E o 6 a 2 E o 6 a 2 Já o doberi de bola Passou no arremesso Saiu no arremesso Calcanhar Doberi de bola O Esagi joga O Esagi joga O Aderbal Jurema joga Wagner Já passou errada Agora vem Caio Já no domínio de bola E é bola da Bobicá Vai Vai Leão Leão Colasse Leão Perdeu Wagner Carioca Leão Domina Passa a bola Toca Novamente o passe Esse jogo Visa Liga Amadora Lembrando Que a 29 É a abertura Do torneio Na ABB Tudo indica Que será na ABB Se eu não me engano Não tenho certeza Mas o que é De certeza mesmo É que Direto da Auditoria da ABB Vai ter o sorteio Dia 16 de abril O gol Carioca Gol Gol Vamos vicar De novo ele Carioca O sexto e o sétimo É dele Heitor Ítalo Gabriel Ibilisco Vamos entrar em quadra Dominou A bola tocada Pega lá goleiro Pega lá goleiro Carioca Carioca Belisco Saiu Quinta Não foi pra quadra Bora problemático Vai Vai Caiu Tá saindo também Entre Heitor A bola batida Pra fora Mateus E agora Resta Mateus Pereira De sair Resta Mateus Pereira Pereira Sair Porque vai entrar Aqui o número Seco Gabriel Os quatro Entraram e quadra Agora Daqui Que tá 7 a 2 Segura aí Pai Segura aí Matreirinha Vem com uma água Eu chamei Eu chamei Ele vai sair na boa Eita Toca Mateus Pereira Ainda não saiu Mateus Pereira Ainda não saiu Pereirinha Ainda não saiu Saiu Agora ele saiu Agora de um jeito De outro Ele saiu Cobrança feita Bola tocada Vamos lá O toque novamente O passe A chance do gol Será que vai pintar aí O gol do Exage Wagner Wagner Domina O passe é feito A bola dominada Não dominou bem Não dominou bem Toca a bola Toca a bola Toca a bola A equipe do Da Bovica Seguiu o lance Seguiu o lance O cruzamento Bola passou A bola A bola passou Chegou E aí Falta Não valeu o gol Não valeu o gol Fernando Cobrança feita Wagner Bola dominada Que sabe Que sabe Que sabe Agora é o Lucas Diego Pegou mal Na bola Felipe volta Para a quadra Luque Achou Que saiu Bola dominada Bola dominada Bola levantar O toque de cabeça Ítalo Doblou Ítalo Se a bola passa Vai pela linha lateral A filmagem Já está sendo Cerrada Já viu gente Começar a parar A gravação Pelo visto Ou tem Até o reserva Com a memória Reserva Para poder Publicar os vídeos Porque aqui A memória Está acabando Dez minutos Já Bola batida Vai para fora João Souza João Souza Reversa com a mão Estourou 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 Já pô Sem necessidade Está bem estourado É Estourou É Estourou 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 Portanto as faltas Cinco Falta já A bola batida Vai para fora Estourou as faltas Portanto viu Sete a dois Zero faltas agora É obrigação Viu Sete a dois De placar Mas as faltas Da Noviká Foram estouradas Mas acho que está Jogando melhor Até um pouco Caiu a hora do chão Não houve nada Lucas Diego Atrás Felipe Não quero mais falta Até o final do jogo Não quero mais falta Olha aí Agora teve O Diego pediu a falta Pediu que não fizesse a falta Pediu que não fizesse a falta E fez a falta Estourou as faltas Portanto Já estava estourada Anteriormente Portanto a falta Está estourada É Wagner O capitão do Exagi Wagner Autorizado Wagner Bateu Para fora Portanto agora Se a Noviká Fizer as faltas Estoura Viu Já É lance livre Agora direto Já é Chute livre Por razão de que estourou As faltas O Exagi agora está melhor Na partida Cresceu Na partida O Exagi Cresceu Bola dominada Cabeçada O passe feito Agora o toque Novamente Bola dominada Bola dominada Bola dominada O passe feito Dominou de novo Agora o ataque Agora quem sabe É o gol Para fora Bola bate no ferro Do lado de fora Acabou Matada 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 do peito Agora o domínio Bola dominada novamente Inversão de jogada Bola passa Bola dominada O toque feito Ítalo recebeu Ítalo Ítalo Para cima Felipe Falta o cara Agora chegando A batida direta João Souza Vamos lá Domínio Domina a bola Toque feito Aí perdeu O passe O jogo já está Ao menos está pegado Né ao menos Tira do toque Bateu Tira Beleza Dominou a bola E aí a bola dominada E saiu 14 minutos e 14 de filmagem Dominou Bateu Para fora O foguete Pela linha de fundo Bola vai para fora Bola bate no chão Da quadra Reinício O Exagi joga O Exagi toca a bola O toque é feito Vai tocar Novamente Bola levantada Evitou a saída Agora dominou De novo Matheus Pereira O toque para o meio Na trave De novo Na trave Terceira bola Na trave Sendo duas lá No gol do Exagi E uma Na trave Da Bovicar Errou o passe Vai fazer a batida Perde o gol Felipe Perdeu o gol aqui Matheus Wagner está fora O domínio Matheus Pereira Golaço Golaço Foi não Foi não Foi na trave De novo De novo Na trave Ia sair O golaço Ia ser o golaço A bola foi na trave Matheus Pereira Perdeu A bola vai levar Novamente para fora Domínio De novo O passe Feito Matheus Pereira Recebeu o Leão Leão Toque muito mal feito O toque foi muito mal feito Agora dominar a bola novamente Agora vai fazer o drible Vai fazer o toque novamente Agora quem sabe Aí o gol Quem sabe agora o gol É falta Para a Bovicar Está cada vez mais difícil Aumenta a situação do jogo Dominou Dominou Toca a bola Os jogadores Os treinadores da Bovicar Não querem a falta E a batida João Souza O treinador da Bovicar Os treinadores A comissão técnica Perdão A comissão técnica da Bovicar É que não quer as faltas Não dá boa Abre os braços Abre os braços Pedindo bola E perde Agora o toque Agora para o gol Matheus Gol Tu exage 7 a 3 Agora vamos lá Vamos ver que a toca 7 a 3 A Bovicar A Bovicar Amistoso ganhando E o gol contra De Wagner Contra o patrimônio Gol Do Da Bovicar Contra o patrimônio Wagner Isso aí o gol Agora ele se redimiu Agora ele se redimiu E o gol do exage Wagner Agora se redimiu Após o gol contra Se redimiu Após o gol contra Perdeu Está 8 a 4 Está 8 a 4 Conversagem busca A goleira Tem tempo Viu A goleira Tem tempo Tira da batida Direta Vai para fora Goleiro Linha já É Provavelmente Vai utilizar o goleiro Linha já De qualquer forma A Bovicar Coloca O time Em risco De qualquer forma Fernando Dominou O passe A bola A bola Dominada Novamente Agora tento buscar Aqui Luquinhas Já dobrou De bola Passe Feito Agora Felipe Recebeu E o gol Gol Do Esage Está 8 a 5 8 a 5 João Agora saiu E entra A goleiro Linha 8 a 5 Para a Bovicar Mas a Bovicar Coloca O jogo De certa forma Em risco Apesar Do amistoso Tem muito tempo Tem muito tempo Já perdeu Vai fazer o domínio Toque para o meio Matheus Pereira Voltou de novo O goleiro está de volta Bateu de novo Pediu mão Não Márcia não dá nada Não Ela apontou lá Deu sinal Tocou atrás Mal Agora domínio Então não tem que sair Isso Ele tem que sair de quadra Ele tem que sair Ele tem que sair da quadra dele Para vir para cá Está certo Porque senão é recuo O jogo está acabando O jogo também está acabando A memória também está acabando Ainda bem que pelo menos Tem uma reserva aqui 20 e 38 de filmagem Dominou Já passou errado Já vai fazer o Tom Que perdeu O gol Não teve calma Não teve calma E agora saiu Boa Boa Categoria de Leão Leão Subido E a bola trocada Ele vai para fora De novo saiu Bola da Bovicar Está certo Está certo A bola da Bovicar Espera Recomeçar aqui Para poder mudar Aqui o formato Fagner E o gol 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 Souza volta Disse o que Colocou o risco A situação da Bovicar Colocou em risco Levou Talvez Um gol Ao menos Um gol E agora Tem que voltar Para a quadra João Souza Tem que voltar Para a quadra João Souza Parou o jogo Não Vai reiniciar Isso Então Toca de qualquer Vai para fora Parou o jogo E vai ter agora Cartão É para João Souza É Para João Souza Tem que entrar No meio da quadra De acordo com o que está É Decretado Na regra Bola saiu Se encerrando Aqui a memória Também Só para fazer Um finalzinho Do jogo Tudo bem Hora da cobrança Vai ter a outra parte Também Do jogo Domina a bola Tocou Toque Inversão E a bola sai Ai